Olá, meus amores, faz Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por comigo também está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então, meus amores, vocês já sabem, antes de começar a assistir este vídeo, este vlog, peço perdão, mil e um perdão para vocês que vão acordar agora, pela minha ausência de vídeos na plataforma de YouTube. É que, ultimamente, eu não estou a gostar de trazer os mesmos conteúdos, toda hora arrumar a casa, fazendo tudo bem. Eu sei que isso não para, isso é próprio de uma dona de casa, né? Sendo que o meu vídeo está bem específico para isso, mas, às vezes, cansa, toda hora mostrar a mesma rotina, porque eu já não estou a sair bastante para mostrar a rua, para mostrar os passeios, já não estou, por quê? Porque a minha gestação, ela ficou, cresceu muito rápido, sabe? A minha barriga cresceu muitíssimo rápido. Eu, depois, quando tomar um banho, vou mostrar aqui para vocês. É bem grandona, ó. Então, pelos meses, ela foi crescendo assim, tipo, se eu assustei, já estava grande, mas, graças a Deus, que não está inflamado meus pés, o bebê está tão grande, tão fofinha, tão fofinha. Então, isso, às vezes, dá um pouquinho de preguiça, além de preguiça, o cansaço, e me faz eu não gravar constantemente vídeo, porque, às vezes, também, não organizo a casa, nem arrumo, porque está com a minha sobrinha, o meu irmão, e, às vezes, eu tento fazer alguma coisa, mas, quando eu fazer, começo já a reclamar daí, ou dou daqui, não sei o que daqui. Então, achei melhor não fazer vídeos assim, porque vocês não vão me ver pouco. Então, esse é o meu motivo de não aparecer aqui com vídeos. Mas, hoje, eu vou fazer este vídeo, porque eu tinha saudades de vocês. Hoje, eu vou receber a visita de algumas irmãs, mais velhas, da congregação cristã, aqui em casa, e vou fazer um bolinho para receber elas, né? Então, fiquei muito feliz. Eu disse, por que não gravar? Por que não ficar na história? Porque nós, aqui em Angola, a nossa congregação não tem, assim, bastantes dias. Nem em Angola, tipo, na minha comum, só na minha comum, não tem, assim, bastante mais velhas. E das poucas que tem, quando vem fazer visita na tua casa, você tem que louvar. Você tem que agradecer, né? Então, é isso. Para o melhor engajamento do nosso canal, não esqueça de deixar o seu like. Partilhe com seus amigos, se você gostou deste vídeo. E inscreva-se no canal, se você também gostou do nosso conteúdo, ou do nosso canal, né? Então, é isso. Vamos ao nosso vídeo. Ah, e outra coisa também que eu gostaria de falar convosco, é que eu sei que vocês querem ver vídeos aqui de compras de chuvais. Eu sei que vocês querem ver os vídeos de cada detalhe da minha arrumação, né? Da mala de maternidade, essa coisa toda. Olha, eu gosto tanto deste vídeo. Gosto quem fazia ou quem faz. Eu também não vou ficar de parte, né? Uma coisa que eu gosto, eu também vou querer fazer. Então, só não fiz, por quê? Porque sempre que... Olha, perdão, tá? Tive umas infeições aqui. Porque sempre que eu vou fazendo compra, eu vou de tarde. E, às vezes, de tarde, os mercados informais da Angola são muitíssimo perigosos. E eu prefiro não levar o meu telefone para não perdê-lo. Então, por isso é que eu não trouxe nesses vídeos aqui. Mas os recebidos eu já mostrei para vocês. E, de uma forma geral, eu vou mostrar tudo que eu já comprei da Aurora do Carmo para vocês. Eu sei. Eu sei que é minha obrigação mostrar para vocês como é que está a ser a minha organização. E outra coisa, eu também pretendo trocar do meu quarto de dentro para o outro quarto que temos aqui fora do quintal que eu fiz a cozinha. porque ela é bem maior, mas precisa de uma obra. Então, estou aqui me organizando para fazer esta obra neste quarto. E depois eu mudar, montar o berço. Já tem tudo, quase tudo para Aurora. Já tem quase tudo. Só falta mesmo as fraldas, mais o quê? Mais algumas coisinhas ali para completar o enxuval. Eu já comprei quase tudo. Eu já preparo também quase tudo. Olha, eu não sei, mas eu sou só que essa bebê é abençoada. A Aurora veio abençoada. Sabe? Ela é... Eu até já disse, ela é a menina dos presentes. Então, quando eu tiver assim, mais disponível, eu vou fazer só um vídeo para mostrar para vocês tudo o que eu já organizei, tudo o que Deus já preparou para a Barbie Aurora. Hã? Então, é isso, meus amores. Sem longas demoras, né? Vou lá fazer a compra do... Vamos aqui próximo. Vou buscar o cartão da minha irmã. porque o meu cartão está vazio. Meu cartão está só. O choro, né? Mas aqui, aqui na nossa casa, é normal. Você quando não tem, emprestas na tua irmã. Emprestas na tua irmã, faz a compra e quando tiveres, devolve. Então, é isso. Vou lá pegar o cartão dela. Vou fazer comprinhas de bolo. de alguns ingredientes que vou usar no bolo e vou começar a fazer o meu bolinho, porque a minha alegria é tanta. Também nunca mais fiz um bolo, né? Também estou feliz por isso. Então, é isso. Já mostro tudo para vocês. Então, ficam descansadas que eu depois me organizo. Olha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou sem ir lá. Tipo, minha cara está bem grandona, né? Então, é isso. Eu vou mostrar tudo para vocês da compra dos estuvais no outro vídeo para não juntar tudo, sabe? Mas, é isso. Quase tudo já está preparado. Novato seja Deus. Ai. Ah, tá. Então, vamos a isso. Vou lá na casa da minha irmã fazer o pedido do cartão. Já pediu. Este é o do esposo. Vou pedir mais o dela. Anda mesmo, tudo mesmo. Pai Deus. Vamos lá tentar a sua. Saiu? Está no lado de baixo. Maria, bom dia. Me presta só o teu cartão. Vou só fazer umas comprinhas. Hã? O Bic e o Baí? Na Fernandes? Não sei. Já. Valeu. Pronto, já após ter chegado do mini mercado, vou mostrar todos os ingredientes que eu comprei para o meu bolo. Comprei a farinha de trigo, um quilo. Eu queria a exportada, mas infelizmente só tinha essa daqui. Então, tive que comprar aquela. Comprei o meio de açúcar. Também não vou usar muito. Uns cinco pacotes de leite. Comprei o fermento de pão. Comprei a manteiga, a margarida. E o quilo de sal. O sal também não tinha. Na minha casa aproveitei com o cartão da minha irmã. E comprei o sal para fazer a comida em casa. E sem me esquecer também dos ovos. Comprei três apenas. E vou mostrar como é que está sendo feito. Eu gosto de separar as claras das gemas. E vou colocar por outro. 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 Então eu estou apoiada, eu devo lá? Não, vou poder devolver. Vou, vou devolver. Sim, essa seria. Eu vou ter que ver esse mesmo. O babal vai meter lá de lado. Espero que isso saia bem e fofinho, meu Deus. Olha. Gostoso. 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 Pronto. Olha. Eu acho que hoje o sol está 47, 48 graus. Está quente. Tomei banho, olha que já estou a transpirar de novo. Ainda agora que eu tomei banho. E esse sol me traz reação bastante. Queria aqui partilhar com vocês como é que ficou meu. Olha lá. Vamos lá ver. Gostoso. Olha. Bem prontinho. Eu não quero abrir agora para ver como é que está. Mas já sei que está bem fofinho. Essa é a minha batatazinha. Vou aqui comer. Só mesmo com óleo e... Não apeteceu. Vamos lá. Curiosidade era tanta. Olha como ficou. Bem fofinho. Está se partiu à toa. Olha. Uma fofinha. Uma fofinha. Uma fofinha. Uau. Só exagerei no açúcar. Mas está ótimo. Por graça divinal. Não sigo a voz do estranho. Mas sou a paternal. Eu sou um cordeirinho. Jesus é meu pastor. Sou um feliz menino. Nos braços do Senhor. A sua voz conheço. Também o Seu querer. A Ele obedeço. Disposto e com prazer. Glória a Deus. Sozinho no deserto. Jamais eu posso andar. Jesus está bem perto. Afim de me guardar. É grande o cuidado. Que Ele tem por mim. O meu pastor amado. Me guia até ao fim. Glória a Deus. O bolo estava tão gostoso. Mas tão gostoso. Que só ficou essa fatia. Ai ai. Estava uma delícia. Não estava. Está uma delícia. Saia a Lulu com o bolinho na mão. Bem de confusão. Quero o bolinho. Olha. Um bom sono. E eu já queria comer bolinho. Mas que anda a minha blusa. Agora é a minha vez de comer o bolo. Eu venho de uma aluninha. Eu e a Aurora. Depois que eu... Esqueci de falar. As imagineram. Já vi só um pouquinho. A comunhão estava... Gravando. Tão gostosa. Mas tão gostosa. Que não ia continuar a gravar. Vocês me perdoam. Mas gravei um trechozinho. E depois foi uma conversa maravilhosa. Foi uma alegria. Então... Não gravei muito. Até queria, né? Mas não gravei muito. Porque... Eu recinto a visita. Visitas mais velhas. E muito eu queria essa visita em casa. Graças a Deus. Não pedi. De uma maneira especial. O nosso Deus viu que a filha dele precisava. De uma visita. De uma oração em casa. E a visita veio. E fiquei muito feliz. Por acaso. Quando disseram muito que estavam lá de ele. Eu cheguei a não acreditar. Mas... Graças a Deus eles chegaram. Cantamos. Foi uma comunhão perfeita. Maravilhosa. Oramos. Depois ficamos aí na conversa. Comendo. Recordando os tempos. Falando sobre... A música. Os candidatos que estão a aprender a música. Nas três irmãs. Duas irmãs já são mais velhas. Mas também estão a aprender a música. Fiquei muito feliz em saber. Olha. Olha. O calor. Mas o calor. O que está a fazer aqui. É Angola. Especificamente. A cidade de Luanda. Não é para brincadeira. Eu acho que hoje chegou nos 36 graus. Né? Vamos. E eu soube a boa água. Soube a boa água. E tivemos feriado. Dia da África Austral. O feriado foi dia 23. Depois teve ponte. Que chama o... O que? Tolerância de ponto. Foi dia 23, 24. Quer dizer. Desde pinta-feira que não trabalhamos. O que? Estamos em feriado. E depois veio o sábado. E tem o domingo. Isso até nem dá para tirar mais feriado. Nem dá para tirar feriado. Porque muitas feriadas. Semana. Mês passado já teve um feriado assim. Esse mês mais um. E ainda em abril mais outro. Quase igual. Então... Para quem está gestante assim como eu. Aconselho a não tirar feriado. Até dar a luz. Para ficar quatro meses em casa. Eu... Vou fazer isso. Vou ficar quatro meses em casa. Ai! Então... E eu bebo muita água. Muita água. Se tiver um bidão de cinco litros. É capaz de eu ter acabado. Porque eu... Bebo bastante água. Eu quando acordo. Já bebo água. Sem fazer nada. Logo acordar. Eu não tenho que beber água. De madrugada. É só despertar para ir para urinar. Eu tenho que beber água. E todo dia eu venho assim. Eu venho assim. Água, 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 água. Mas faz muito bem para a gestação. Principalmente eu que tive infecção urinária. Há tempos. Faz muito bem. Então é isso, meu bem. Não tinha muita coisa para vos mostrar. Mas eu tenho saudade de vocês também. Não é? Muita saudade. Então... Se Deus quiser, esse vídeo vai ao ar segunda-feira. E só para dizer que estamos bem. Graças a Deus. Eu estou bem. A Aurora está boa. Ela está aqui. Vamos mostrar. Estamos no remate final. Olhem a Deus por nós. Para que tudo venha a dar certo. Um mês. Dois meses. Três meses. Quatro meses. A Aurora já estará conosco. Né? Nunca olhem a Deus por nós. Porque não está feio fácil. É muito paludismo. Muita febre. E muito cansaço físico também. Valeu. Obrigado.